Era muito legal! Nossa, isso aqui me lembrou a minha infância mesmo. Pois é, por que você não faz esses poninhos, filha? Coisa que a gente aprende quando é criança, a gente nunca esquece. Eu tenho certeza que você vai fazer isso daí, ó. Nossa, eu gostava tanto de fazer. Pelo menos você vai ganhar um dinheirinho e vai ocupar somente. Sarah, me deu uma boa ideia. Eu já vou preparar hoje mesmo. Onde que é o material mesmo, mãe? No armarim. Vai no armarim, tem tudo. Tá bom. Tá bom? Mãe, tem aquele cafezinho? Vamos tomar café. Eu sabia que você queria um cafezinho. Nossa, meus panos estão ficando lindos, lindos, lindos. A mamãe acertou. Cada um mais lindo que o outro. Fala aí, mamãe. Olha ela me ligando aí. Mãe?